Olá, meu povo! Súmula vinculante número 42. Vamos direto para o enunciado da súmula. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos dos servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Essa súmula é para tratar uma questão muito específica. Por quê? Porque toda vez que havia uma alteração nesses índices de correção monetária, todos os estados pediam correções também relacionadas aos vencimentos. Todos os servidores entravam pedindo esse reajuste. E aí o STF, até por uma política, isso aqui não tem nada de jurídico, se há uma correção federal, deveria abranger todo o país, mas infelizmente não é esse caso aqui. Faz esse bloqueio aí, mais por uma política pública de harmonizar a administração e finanças dos estados do que efetivamente uma questão legal. Mas é o que a gente tem para hoje. Deixei aqui o precedente, que fala sobre essa situação e que é inconstitucional essa vinculação dos servidores estaduais e municipais aos índices federais de correção monetária. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho